Vamos compor um funk? RUBA! Depois da quarentena sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou no Mac encontrar essa bebê Lendo Obrigado Para, pensa, me olha, só Vamos compor um pagode? RUBA! Se eu ganhasse na Mega Sena Sabe o que eu ia comprar? Eu ia passar no Mac Chama a Sandrinha pra nós lanchar Um copo de guarana Lindo! Obrigado Meu amor, where are you? Meu amor, where are you? Whenever you're ready E esse vídeo que viralizou? Esse vídeo pra ela Que é a garota que eu pago o pau A intenção é que chegasse a ela Vocês me ajudaram Ela não respondeu só uma Duas Três Melhor de tudo Nós somos Amigos Tchau! Tchau!